Olá, Cassiano Bittencourt, para mais um BEM, faz tempo que eu não faço um. Hoje para falar sobre uma coisa que geralmente me perguntam na live, que eu sempre quis fazer uma explicação mais aprofundada, mas agora temos aqui a chance, deu um tempinho, deu uma sobra aí de tempo, e temos uma chance de explicar. O pagamento, por que pagamento de dividendo não gera valor, o ato do pagamento. A gente vê aí essa como mais uma falácia do imaginário do mercado. Eu sempre vejo comentários e, eu ia dizer playlist, mas portfólios de pagadores de dividendo, grandes pagadores de dividendo e por aí vai, como se isso implicasse necessariamente algo positivo. E o meu foco sempre é o mesmo, a tese de investimento, operação, setor, o macro, o micro, etc., importam, não o pagamento ou não pagamento de dividendos. Vocês podem ver que vários dos ativos do portfólio não tem pagamento nenhum de dividendo em geral. Isso porque o ato de pagar dividendo não gera valor algum, como colocado no título do negócio aqui. O que gera valor é o que? É o que vem antes do pagamento de dividendo. A capacidade da empresa de gerar caixa, operar, evoluir, crescer de forma sustentável. Eis o porquê. A capacidade da empresa de investir ou pagar dividendo de forma sustentável está diretamente vinculada à sustentabilidade e qualidade da operação, plano de negócio, projetos, plano de investimento e por aí vai. Que é a parte efetivamente relevante de uma operação. Eis o porquê do foco na tese. A empresa tendo isso, o pagamento ou não do dividendo no curto, médio prazo é irrelevante. Para exemplificar simplificadamente, ficou ótimo. Eu coloco aqui na tela, suponha ali que você é dono de uma empresa X. Vamos representar a empresa pelo que ela tem de caixa, em douradinho, amarelinho, para distribuir como dividendo ou reinvestir na operação. E o restante da empresa que não é caixa, maquinário, tanto faz, o que seja que a empresa opere. Ao distribuir o caixa, esse caixa vai para você, o acionista, e você fica com a mesma participação de algo menor, dado que o caixa foi distribuído, mais o caixa na sua conta corrente, conta de investimento, seja lá como você queira chamar. Dado que o caixa sai da empresa X. Aquele pagamento não vem do nada, não é criado espontaneamente. Ele não se manifesta. Ele vem de um dinheiro que estava dentro da empresa que você é dono. Geração zero de valor na distribuição. Você pode ver pela tela, eu não tive que adicionar quadradinho nenhum, retângulozinho nenhum. Ao investir esse caixa, ao invés de distribuir, o caixa se junta ao restante da operação, e você tem a mesma participação de algo maior, se a gente comparar com a situação de distribuição de dividendos. Isso deixa claro, público e notório, que o pagamento de dividendos em si gera zero de valor. O relevante é a tese e, por conseguinte, a capacidade de viabilizar a evolução da operação consistentemente e gerar, de fato, valor naquela operação, que possibilite reinvestimento, pagamento de dividendos ou seja lá o que for o interesse da operação de fazer com aquele caixa. Vale lembrar, além disso, que a positividade de distribuir versus reinvestir o capital que a empresa gerou está diretamente vinculada à sua capacidade como pessoa física de investir esse capital de uma maneira melhor do que a operação. Porque se você pegar aquele dividendo que seria reinvestido na operação com um ganho, supondo, anual de 15%, 20% sobre aquele capital reinvestido, e você investir com menos do que isso, tecnicamente, na operação como um todo, você está perdendo dinheiro por não ter deixado na empresa aquele capital, certo? Então, basicamente, isso eu acho que deixa claro, de uma vez por todas, que distribuição de dividendos gera zero de valor. Então, por aqui a gente finaliza mais um BEM, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima Movimentos da Semana no domingo. Valeu, galera!